Depois de uma longa espera, a Netflix divulgou novidades sobre a nova série do He-Man. Então, bora ver esse vídeo comigo juntos, até o final, pra gente falar sobre esse novo visual e sobre as primeiras impressões que nós podemos ter sobre essas novidades. O novo desenho do He-Man tem estreia prevista pro dia 23 de julho. Tá bem perto, o que faz a nossa ansiedade aumentar ainda mais. As imagens que foram divulgadas da nova série se assemelham bastante à série dos anos 80. E a Netflix confirmou, os produtores e roteiristas confirmaram que essa nova série é uma continuação direta dos eventos da série de 1985. Não é um reboot, não é um remake, é uma continuação exata de onde a série original parou. E como se trata de uma continuação direta do desenho original de 1985, como se fosse uma espécie de segunda temporada, sei que a gente pode chamar assim, a probabilidade de vermos ligação com o She-Ra e as princesas do poder é praticamente inexistente. Vale lembrar que a nova série da She-Ra, que agora nem é mais tão nova assim, foi uma história totalmente nova, totalmente diferente. A personagem ainda é a Adora, porém, não está no mesmo universo em que esse desenho do He-Man vai se passar. A Powerhouse Animation é o estúdio responsável por essa nova animação de He-Man, o que deixa os fãs bastante felizes, porque a gente tem exemplos muito bem animados, muito bem produzidos, como Castrovânia. O assunto mais comentado de qualquer série ou desenho que vai ser relançado é sobre o visual, e com He-Man não poderia ser diferente. As imagens deixam claro que eles querem sim seguir a linha do desenho antigo, e eu achei que está bem bonito. Por exemplo, a gente vê que tem uma boa diferença entre o Adam e o He-Man. Quando nós temos lá o Príncipe Adam, ele é mais magrinho, com uma aparência mais jovem. Quando ele se transforma no He-Man, obviamente ele fica bem musculoso, mais alto e com uma afeição, o rosto, bem mais maduro, bem mais adulto. E isso eu achei uma bela tacada, porque o Adam precisa proteger a sua identidade secreta. Não que, nossa, como ele está diferente. Mas tem diferença sim, e a gente pode pensar que é para esse fim, para proteger a identidade do super-herói. Em She-Ra e as Princesas do Poder, a Adora também ficava bem mais alta, e ganhava longos cabelos dourados. Ela foi descoberta, acho que todo filme, toda produção, série com super-herói, uma hora ou outra vão descobrir quem é o herói por detrás daquela roupagem, por detrás do disfarce. E como não dá para agradar todo mundo, já está rolando reclamação sobre o visual, principalmente das personagens femininas. Que elas estão muito fortes, muito masculinas. Galera, vale lembrar que essa série, as personagens são todas guerreiras. Para levantar uma espada, você acha que é fácil? Tenta levantar 20 quilos aí com uma mão só. Óbvio que essas personagens precisam ser fortes. E todas elas estão bem fortes sim, com o ombro bem largo, os braços fortes, e nem por isso não está legal. Eu adorei, o visual está simplesmente incrível e muito sensacional. Kevin Smith, que é o showrunner de Mestres do Universo Salvando Eternia, disse que a responsabilidade pegou pesado. Tudo porque ele queria trazer uma excelente série para os fãs de He-Man. E eu acho que ele vai conseguir. Claro que nós vimos poucas imagens ainda sobre o novo desenho, mas pelo que está se falando, pelo elenco de dubladores que foram contratados, eu acho que a Netflix, mais o showrunner e os produtores dessa nova série do He-Man, vão trazer sim para a gente um excelente produto. Parando para pensar em tudo isso, quais as possibilidades de vermos esse universo expandido, tanto de He-Man quanto de She-Ra. As chances são excelentes. Os produtores já confirmaram que um filme em live action de He-Man está sendo produzido. E como se não bastasse o filme e a série, outra série em 3D, já mais para o público infantil, também está em produção. Com todo esse sucesso, a chance de vermos como, por exemplo, o primeiro filme do He-Man em live action é um super sucesso. Logo em seguida, eles lançam um filme da She-Ra em live action. Seria muito legal, seria super incrível. Vocês aí gostariam de ver um filme da She-Ra? Ou melhor, um filme da She-Ra com o He-Man? Não esqueçam de colocar tudo aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar tudo aqui nos comentários. Comentem bastante. O mais legal desse universo está fazendo sucesso nos dias atuais, é que existem possibilidades, não só para o He-Man, mas também para a She-Ra. Seria muito legal ver uma série em que eles estão juntos, lutando juntos, e distribuindo pancadaria e seus poderes e divertindo a gente que é o espectador. Bom, galera, esse vídeo já está chegando no final e o que vocês acharam do novo visual do He-Man? Eu particularmente adorei e gostei bastante eles seguirem essa linha do desenho original dos anos 80. Uma coisa mais adulta, mas que serve para todos os públicos. Todos os públicos, é claro, seguindo a classificação indicativa, podem curtir esse desenho. E o mais legal é que eles pretendem expandir esse universo. E a gente pode, então, ter muito mais material sobre She-Ra, sobre He-Man, quem sabe a Noelle volte aí fazendo novos episódios e deixe a gente ainda mais feliz. E eu vou ficando por aqui. Falou, valeu e bye-bye!